Você tem dores no ombro? Veja o que pode ser. A dor no ombro é uma reclamação constante no consultório de um ortopedista. As origens da causa de uma dor no ombro são diversas, pois este é um sintoma relacionado a várias doenças. Algumas causas comuns são articulares, são as relacionadas à articulação do ombro, periarticulares ou dores referidas. O mal-estar não provém do ombro, mas nele é sentido. Por exemplo, o paciente tem um problema na região cervical no pescoço. Distúrbios ocupacionais, decorrem do movimento repetitivo ou uma postura. Problemas mecânicos, instabilidade decorrente de movimentação articular excessiva. Excessos nas academias, inflamações, processos inflamatórios na bursa, parte do ombro que facilita a ação dos tendões. Várias doenças também podem causar dor no ombro, como artrite geralmente associada à terceira idade, bursite, inflamação da bursa, uma espécie de bolsa que absorve o impacto na articulação. Fraturas ósseas, se essa informação foi útil para você, compartilha e me segue.